Música Estamos tentando colher tomate, mas os bichos não deixam nós quietos E seguem nós, vai! Não vai ter jeito não Vai ter que seguir nós É, não tem jeito não É uma galera que... Estamos juntos aqui no sítio do Salomão para mais um dia de trabalho E estamos indo colher o tobacinho cereja de novo, Salomão Sim, senhor Aqui foi a cada três dias, né, Salomão? Colher um pouco A cada três dias dá uma colheita Só que agora vamos dar uma checada nessa mão Faz tempo que o senhor está colhendo Vamos ver se vale a pena ainda É, ainda está... ainda dá uma colheita Ainda dá uma colheita? Dá Então, bora lá Com nossos... Seguranças Aqui vai a nossa parceria junto A parceria do sítio, Salomão Sozinho você não está nunca Não Aqui é... Nosso companheiro de trabalho É onde eu vou só atrás Salomão adotou aqui as galinhas de Angola como filho dele Mano, não vai deixar nós quietos, não Ah? Não vai deixar nós quietos, não É bom que conhece o sítio todo É Quiabo está florido, hein? Tá Tem uns ali para colher, mas é pouco, né, Salomão? Colheu ontem, né? Colheu ontem Essa mandioca está bonita, hein, Salomão? Tanto a lá de baixo, quanto a daqui de cima, né? É, agora Agora vai, hein E aqueles milhos ali, Salomão? A gente está aqui uns 20 dias para dar Uns 20 dias É O capim está grande Na pia Dá até para cortar, não dá não, Salomão? Que dia que não vai cortar isso aí? Dá para começar Já chutei Tem bastante, Salomão? É, dá uma colheita aí Olha Então vamos para mais uma colheita aqui do tomate Que o senhor plantou, Salomão? Tem quantos dias? Oi Esse aqui já tem 3 meses, já 3 meses 3 meses que o senhor está colhendo, né? É Ó, esse já superou a expectativa Só que ele vem menor No comeceio ele dá uns graúdos, mas Ele diminui E é uma delícia Agora é só participar da Já boa ação aqui Então Vamos parar de gravar e trabalhar nessa hora É, você veio Você veio gravando Mas agora Filmando nós de novo, tá? Isso Ó, aí Está ficando difícil aqui, tá? Uma hora Estou entendido aqui, ó Tarefa concluída, Salomão É, estamos Pegamos o tomate Nossos bichos estão acompanhando nós desde cedo Será que deu pra soar? É, estamos aí, né? Soar, a gente soa mesmo, mãe Soa mesmo, né, Salomão? Soa Ó Deu bastante, né, Salomão? É, colhemos mais um tanto aí Fazia 3 dias que a gente tinha colhido já E aí, né? Ficou bastante verde ali que eu vi É Com as mãos coçando, formiga atacou Falou que você viu o que aí nos pezinhos dele aí, Salomão? É, tem uns bigatinhos que está começando Que ele ia atacar de novo É, né? Mas isso aí é normal Normal E também ele já está meio velhinho, né, Salomão? É, ele está chegando no final da colheta já, né? É Nem vale a pena tratar o ovário Não, isso aí já não É só aproveitar umas 2, 3 colhetas aí, né? E definir E serrar o pé, né? Tá certo, vamos lá Vem, meninada, vem Vambora Vem Vem Vambora, galera Vambora almoçar, vamos Vem E estão cansados, ó É, estão com sede já, né? Vambora, Salomão Ainda se é que está longe de casa, né? Não, não Não Certeza que elas vão acompanhar nós Aí, ó Deu sede Muita pegada ao cidadão Muito, né, Salomão? É, vai Um apaixonado da roça Tenho certeza que eles são apaixonados da roça Ajuda o agronóstico a chegar no maior número de pessoas possíveis Dá um joinha no nosso vídeo Se inscreva no nosso canal aqui no YouTube Siga nossas redes sociais também Arroba o agronóstico Estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter Tchau 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 Tchau